É por isso que eu falo, faça suas vontades. Esse é o grande segredo da parada. Você quer conhecer quem você é? Então quer, então faz suas vontades. Só que agora você começou a ficar escravo do sistema. Porque você tá reprimindo algo aí. Porque essa porra estoura lá. Ela estoura lá. Quando você tem, por isso que eu falo, pra você ser você, você tem que ser muito foda. Você tem que ter um culhão absurdo. Você tem que ter uma coragem absurda. Porque você quebra todas as regras. Porque o que você quer fazer, vai contra o que a galera acha que é certo. E aí, as coisas elas começam a vir, depois que você vai fazendo as suas vontades. Você começa a descobrir uma coisa. Hoje a responsabilidade ela vem pra você de forma natural. Tem ninguém te forçando. No final das contas, vão tornar um cara extraordinário lá na frente. Porque você não foi lá despreparado. Porque senão você é o cara meia boca a vida toda. É o que acontece com a grande maioria da população. Nós estamos cercados de gente meia boca.